Estamos aqui no último dia de ensaio fotográfico para o exclusivo anuário do Clube Casa Design. São 100 escritórios de arquitetura participando e contribuindo com seus projetos de uma forma sensacional, exclusiva e diferente. Já temos data, dia 14 de fevereiro, lançamento do anuário Clube Casa Design, um evento que com certeza vai marcar o mercado. Clube Casa Design Clube Casa Design